Música Oficinas, exposições e muita diversão. O programa Ciência e Arte nas Férias de Inverno trouxe mais de 90 alunos do Ensino Fundamental selecionados em 25 escolas da Rede Municipal de Campinas para participar de atividades na Unicamp no mês de julho. Isso faz com que os alunos se encantem de uma forma mais bonita e lúdica e mostre para ele qual é o nosso trabalho aqui dentro da universidade. Levar o conhecimento, tanto em forma de ensino, de pesquisa e de extensão para fora da universidade ou de fora para dentro da universidade. Supervisionados por professores e pesquisadores da Unicamp, os alunos puderam vivenciar atividades de diversas áreas do conhecimento em período integral. Eles tiveram a oportunidade de conhecer aqui hoje quatro módulos que nós chamamos de biodiversidade, uma sala maior onde eles têm contato com várias espécies de animais e distribuídos conforme os seus ambientes. Tiveram a oportunidade de conhecer também o formigueiro de saúvas, que a gente pode explicar um pouco para eles como que as formigas vivem, como que é o ciclo de vida delas. Também temos a sala de vida na água, que nós fazemos uma reflexão a respeito desse recurso tão importante para nós, que é os meios aquáticos, tanto marinhos quanto de água doce, e também dos animais, dos seres vivos que vivem nesses ambientes. E, por último, uma sala que traz uma reflexão sobre aqueles animais que estão presentes no nosso dia a dia. A gente que está no ensino fundamental, às vezes, não temos noção do que queremos nos formar, até eu, às vezes, fico confusa. É bom porque a gente aprende vários ramos que a gente pode seguir, várias coisas que a gente possa gostar. Disposições de animais empalhados e jogos interativos para atividades que proporcionam vivência do esporte paralímpico, como golbol e atletismo, aqui na Faculdade de Educação Física da Unicamp. O golbol é o único esporte paralímpico que não é adaptado. Todos os outros a gente costuma dizer que são adaptados. Atletismo, natação, esgrima, judô. O golbol foi criado para as pessoas com deficiência visual. Por sua vez, deu para se notar que ele carrega consigo alguns itens que são super importantes na medida que podem ser trabalhados com qualquer pessoa, tais como a coordenação auditiva, a percepção tátil. O atletismo diferente do golbol, ele pode ser praticado dentro do contexto do alto rendimento, ele é praticado por pessoas de diferentes tipos de deficiência. Então, para deficiência visual, para deficiência intelectual, para deficiência físico-motora. Realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, o projeto busca despertar jovens talentos para pesquisa científica e atividades artísticas, incentivando desde cedo a prática aos desafios atuais da ciência e da arte dentro do ambiente acadêmico. A nossa intenção é que os alunos saiam com essas reflexões, levando alguns conceitos de biologia, vários conceitos de biologia, mas fazendo essa reflexão de qual é o meu papel, qual é o papel deles na natureza enquanto ser humano e nós sabemos que a nossa ação pode ser tanto muito boa para a natureza quanto ela pode ser muito ruim. Antes eu não tinha dúvida, né? Hoje eu tive um pouquinho, um gosto mais, eu quero estudar bicho, essas coisas. E me deu um gosto mais de prazer, ter mais vontade. Eu vi que eles se esforçaram para criar uma atividade física para a gente, ter atividades que realmente foram interessantes em relação à matéria. Eu acho que é uma boa oportunidade a gente estar conhecendo as áreas, saber melhor qual a gente quer, vai escolher, qual a gente se encaixa, qual a gente se identifica, né? Realmente gostei de todo mundo aqui que está se esforçando para nos ensinar. E aqui na Unicamp, além de ter várias experiências, conhecer pessoas novas, está fazendo nós enxergarmos com outra maneira, porque antes a gente pensava, ah, é difícil, não vou tentar, mas está fazendo a gente tentar, fazendo a gente se esforçar para que a gente consiga alcançar o nosso objetivo. O meu mesmo é fazer faculdade aqui de educação física. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma